Oi gente, espero que estejam todos bem, todos com a mesa farta. Por aqui tá cedo ainda, mas o almoço já tá pronto e eu já vou te mostrar o que tem pra hoje. Tem um músculo com batata, arroz, feijão e ali uma salada de almeirão que ainda falta temperar, passar por uma vasilha, né? Mas já deixei ali tudo preparadinho, até um limão já no jeito ali. Glória a Deus, que nunca nos falte, nem a nós e a ninguém. Amém? Gente, é o seguinte, nós vamos ficar aí uns dias, alguns dias, sem o nosso almoço do dia. Eu estou indo hoje para o hospital, muitos de vocês já sabem, né, que é um pouco mais de um mês. Eu fiz uma angioplastia pra colocar um estente do lado esquerdo do coração e hoje tô indo pra colocar no lado direito. Já deu certo, em nome de Jesus, quem tiver boas energias pra me enviar aí, eu agradeço e recebo em nome de Jesus, tá bom? No hospital é pouco tempo, se tudo der certo e vai dar, é pouco tempo, mas depois tem um repouso e o que vai fazer com que demore pra voltar um pouquinho nosso almoço do dia, tá bom? Fiquem todos com Deus e até logo!